Olha, os anos da Canção Nova continuam sendo assunto por aqui. A partir de hoje, a cada semana, você vai assistir matérias especiais que contam essa história. Na primeira reportagem, a descoberta da vocação para a vida missionária na maior comunidade católica do Brasil. A Canção Nova é uma das primeiras comunidades católicas no mundo e pioneira no Brasil. Hoje, as novas comunidades católicas atraem jovens e casais de todas as idades. Na segunda fase do Especial 40 Anos, um passeio sobre a vida comunitária na maior comunidade brasileira. O que é o vocacional Canção Nova? Quem pode fazer parte da comunidade? Como descobrir o chamado a ser Canção Nova? No final dos anos 70, o sacerdote salesiano Jonas Abib realizava retiros para jovens do interior de São Paulo. Incomodado por Deus, lançou o desafio. Deixar tudo e viver em comunidade, assim como os primeiros cristãos. Nascia uma vocação. A comunidade Canção Nova. Não foi fácil. Deixar pai, mãe, minha profissão, eu trabalhava, gostava do meu serviço, meus amigos, pessoas, parentes e até o meu futuro. O primeiro núcleo de experiência de vida em comunidade tinha oito jovens, Padre Jonas e três religiosas. Depois que eu comecei a viver entre os jovens em comunidade, eu cresci muito e me tornei um outro padre totalmente diferente pelo fato de viver em comunidade com eles. E lá se vão 40 anos do primeiro chamado. Neste tempo, muitos responderam ao desafio de Monsenhor Jonas e construíram a história da primeira comunidade de vida do Brasil e uma das primeiras do mundo. Elka está à frente das equipes vocacionais Canção Nova, que acompanham quem deseja viver em comunidade. O jovem vinha, se sentia chamado e um membro da comunidade o acompanhava, não tinha um tempo determinado. A gente costuma dizer que o encontro vacacional é um namoro. Você namora a Canção Nova e a Canção Nova namora você e ambos vão descobrindo, não é isso que eu quero? A Canção Nova foi criada para formar homens novos para um mundo novo. O primeiro passo para viver este novo é um mergulho na intimidade da vida comunitária no carisma. Para isso existem os encontros vocacionais. A grande descoberta deste tempo é a oportunidade que cada vocacionado tem de se conhecer, de se encontrar na vocação, na vida e na pertença a Deus. As pessoas dizem, olha, eu sou melhor porque eu fiz o caminho e lá eu pude trabalhar a minha história de salvação. E lá eu pude trabalhar a minha afetividade, lá eu pude trabalhar a minha sexualidade, lá eu pude tocar nas minhas feridas e os meus traumas. No grupo vocacional de Lorena, interior de São Paulo, nossa reportagem conheceu Estone, mineiro da cidade de Machado, que está no segundo ano de caminho com a comunidade. Conhecendo a minha história, conhecendo a minha vida, quem eu sou, a história da comunidade, lendo os livros de formação do carisma. O mesmo carisma atrai solteiros acima de 28 anos, casais e viúvos, que atendem ao chamado em outro modo de compromisso, o segundo elo. Ele é convidado a viver canção nova dentro da realidade de vida dele, dentro do mundo dele, no trabalho, na paróquia e, claro, junto com a frente de missão a qual ele está engajado. Rafael e Mariana atuam na missão Famílias em Pé, braço da comunidade que despertou no casal o desejo de ser canção nova. Há dois anos, no caminho vocacional, buscam conhecer a comunidade mais de perto. Eu fui bem resistente no começo com Deus, mesmo sabendo que ele me chamava gritando que era a canção nova para mim fazer o caminho. E nesse todo o período, Deus foi curando o meu coração, eu fui sendo dócil e aceitei. Maturidade e juventude caminham juntas na comunidade. Estudo da palavra, partilha de vida e boa convivência marcam as vidas que passam pelo vocacional canção nova. Natália faz seu primeiro ano de caminho. Cada encontro a gente vai descobrindo novas coisas e dando cada dia mais um passo na vocação. O conhecimento é a base para o discernimento vocacional. O contato aprofundado com a comunidade e seu carisma é importante. Se existe uma frente de missão aí perto de você, que você conhece, vai lá, procura essa frente de missão. Ou então você entra lá no nosso site, olha onde são as nossas frentes de missão, porque talvez tenha aí na sua cidade, próxima de você e você não sabe. Equipe vocacional vai lhe dar uma resposta. Você começa o seu caminho vocacional, você vem a engrossar as nossas fileiras e ser mais um membro canção nova. Se assim é, eu estou esperando por você. Vem. 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 Vem.